Para facilitar a compreensão do processo democrático e o papel do legislativo no funcionamento do Estado, outra escola estadual visitou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alunos do nono ano da escola Marcílio Augusto Pinto, de Iguatemi, estiveram na LEMES na manhã desta quarta-feira, 12 de junho. É de fundamental importância que os nossos alunos conheçam um pouco do poder legislativo, porque quando se fala em eleição, deputados e tudo mais, muitas vezes os nossos estudantes nem sabem onde fica a Casa de Lei Estadual. Então, por isso, nós achamos de suma importância trazê-los para conhecer. Para os alunos, a visita à Assembleia Legislativa facilita o entendimento do trabalho dos deputados estaduais. É muito importante para a gente saber o que acontece também e eu acho legal, eu gostei. Entender mais como que funcionam as leis do nosso Estado e conhecer mais a nossa própria história. Durante a visita, os estudantes foram recepcionados pela deputada Mara Caseiro, do PSDB, presidente da CCJR. Os estudantes percorreram os corredores da LEMES, conhecendo a estrutura do poder legislativo e acompanharam a sessão plenária. Nossos estudantes, os nossos adolescentes, jovens, conhecer como é que funciona uma Casa Legislativa, quais as competências também de uma Casa Legislativa. Isso sim é fazer a educação legislativa, educação para a cidadania e preparar os nossos jovens para que possam entender e gostar da política. Eu tenho certeza que a gente está formando cidadãos conscientes e que vai conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres.